Essa ideia da vida comunitária, onde você tem como destaque discursivo a sociabilidade dominical, como eu ia dizendo, proporcionada pela igreja, por um lado, mas igualmente pelas associações, particularmente as recreativas e culturais, a Schitts und Verheim, portanto a Sociedade de Atiradores, e pela confraternização cervejeira nas casas comerciais e nos salões de bairro, digamos assim. O tom mais otimista, que se expressa também por certa moralidade, pode ser observado numa passagem que eu vou ler, que é escrita pela Kluber, lá no meio do romance. Diz assim, aspas, assim vivia a colônia, pacata, ordeira, constituída de homens com os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos sonhos, gente que trabalhava com afinco e prazer para atingir uma meta de bem-aventurança que lhes asseguraria uma velhice tranquila. O futuro era uma promessa ao alcance da mão. E ela está falando da turminha que chegou em 1950. Então aí estão impressos os valores morais e a ideia de capacidade do trabalho dos pioneiros que não deviam ser esquecidos. outros elementos de distinção cultural aparecem no texto, no texto dela, entre eles, a inserção de palavras e falhas escutas em alemão, nas falas dos personagens e características associadas às comemorações natalinas, principalmente, inclusive a árvore, que é muito enfatizada como um elemento alemão do Natal, e o Weihnachtsmann, que é o equivalente ao Papai Noel nosso. No entanto, prevalece a ideia de uma ordem moral e um etos de trabalho próprio de colono ou japonês, no caso. Então a representação sobre a vida cotidiana, nos primórdios de Blumenau, domina a história. E nesse contexto entra em cena as cheias do Vale do Itajaí e a Sul, um fenômeno periódico, muitas vezes catastrófico, cujo enfrentamento supõe reconstrução. Então as grandes enchentes e suas consequências, sempre superadas, desde meados do século XIX, atualizam a simbólica da luta contra a natureza empreendida pelos pioneiros, que também passaram pelo dessabor de ver suas casas e plantações destruídas pela fuga das águas. Isso aparece com muita clareza no romance, como aparece nos discursos das pessoas que hoje continuam falando de enchente. A mais catastrófica de todas foi aquela que enzejou a Oktoberfest. Eu volto a isso depois. Então a imagem, ao mesmo tempo negativa, a catástrofe, a morte, o prejuízo, e também positiva, que é o sentido moral da cooperação comunitária e da própria noção de reconstrução, dessas enchentes, então permite um gancho com a Oktoberfest. A concepção turística de uma etnicidade que privilegiou hábitos alimentares e uma certa sociabilidade festeira associada à tradição alemã local. A primeira Oktoberfest ocorreu em 1984, logo após duas das maiores enchentes do Itajaí-Açu. Apesar da evidente motivação turística, representações de senso comum costumam associar a festa com a comemoração de mais uma luta bem-sucedida de reconstrução da cidade. Fazendo parênteses, a iniciativa de criação da Oktoberfest, na verdade, partiu do poder público e dos empresários, que pretendiam incrementar o turismo e as vendas no período de recesso da praia. Porque o Vale do Itajaí é muito procurado pelo turismo que se instala nas praias catarinenses de dezembro até março. Então inventaram a Oktoberfest, imitando a de Munique, exatamente como uma forma de atrair compradores para as indústrias locais. Esse era o objetivo dos que formularam a festa, dos que imaginaram a festa. Mas as grandes enchentes de 1983 e 1984 ensejaram um outro olhar para o evento. Então a inspiração bávara foi acrescida da tradição advinda da imigração e colonização e da luta contra a enchente. Então a Oktoberfest estaria comemorando a reconstrução, mais uma vez. Mesmo não tendo sido pensada com esse perfil. Então, voltando a ela, não interessa a gente olhar para essas motivações da criação da festa e dos lucros trazidos com seu sucesso, evidentemente. Ela tem sido objeto de dissenso, porque associa os descendentes alemães à cultura do choro. Essa é uma expressão que se usa criticamente em nível local. Condenando o uso do consumo de cerveja como um mártir venditário, na verdade. No entanto, entre os itens buscados pela menória no passado local, as pequenas fábricas artesanais de cerveja que proliferaram até meados do século XX, que estão sendo reconstruídos agora, são consideradas algo próprio da imigração. E seguindo uma tendência mais geral, inclusive das grandes metrópoles, reaparece a fabricação artesanal com o mesmo sentido de pertencimento. A Eisenbahn, que é vendida aqui, é fabricada lá. Então, isso repercute em termos locais hoje. E deve ser lembrado que certas qualificações de natureza étnica são impostas de fora pelos outros no contexto das relações inter-épticas. Nesse caso, hábitos alimentares servem para diferenciar. E a figura simbólica da autora, o velho vestido com roupas bárbaras, que circula vestido com essas roupas durante os festejos, e todo o conjunto de danças e brincadeiras articuladas ao consumo de cerveja, contribui para criar uma imagem de gente invertida, conforme disse um nativo. E que faz parte do passado, quando havia um grande número de associações esportivas, salões de bairro e sociedades de cantores espalhadas pelos povoados e linhas coloniais. O que é uma realidade do passado. Não tinha linha colonial que não tivesse um salão de bairro ou alguma extensão de alguma associação cultural e recreativa que chegasse até o mundo colonial. Então, o passado, na verdade, é legitimado o presente. E não faltam depoimentos de pessoas mais idosas que vivenciaram e rememoraram esse passado, criticando justamente a campanha de nacionalização do Estado Novo e seu efeito sobre a sociabilidade tradicional. Ou seja, isso teria, de uma certa forma, sido modificado em função das proibições que vieram com a campanha da nacionalização. Então, grupos folclóricos de dança e de canto e a própria Oktoberfest seriam, assim, imaginadas formas de trazer de volta, sem o brilho da vivência cotidiana, uma tradição alemã, após o recesso e o silêncio decorrentes da repressão nacionalista. Esse é o tema do discurso. Não devemos subestimar o papel das festas de aperto turístico no que diz respeito à identidade coletiva, mesmo considerando sua periodicidade anual. Oktoberfest e suas similares pululam no sul do Brasil, nas últimas décadas, e, para todos os efeitos, dizem alguma coisa sobre a tradição reinventada ou construída pelos imigrantes e seus descendentes. Então, nós temos aí, para olhar, os folhetos que são distribuídos. Realmente, o folheto da Oktoberfest é qualquer coisa, em termos do que seria importante relembrar ou rememorar. E o folheto não difere muito do senso comum e da literatura ficcional ao que eu me referia antes. Entre outras coisas, ali estão mencionados os pioneiros, homenageados através dos 17 imigrantes da primeira leva. Estão aí as sociedades recreativas, em especial as dos atiradores, ainda persistentes. Mas também as demais, como eu disse, trazidas, como eles dizem, no folheto da bagagem cultural dos imigrantes, e que surgiram ainda na década de 1850. Os costumes, com destaque para a relevância da festa de casamento no passado, as lideranças coloniais, com ênfase na figura do naturalista Fritz Miller, além de todos os indicadores do progresso agrícola, e depois industrial e do desenvolvimento urbano, da vila e depois cidade de Bomenal. O Fritz Miller é uma figura paradigmática nesse contexto, na medida em que ele aparece sempre representado como um colono. Ele nunca está de terno e gravata, ele está sempre descalço, com roupas de trabalhador rural, basicamente. E sendo destacada a sua correspondência com Charles Darwin e sua condição de naturalista viajante do Museu Nacional. Ele tem um retrato dele aqui no nosso auditório. E era um cara que estava metido nas perelas políticas locais, portanto tinha uma atuação bastante intensa, não retornou à Alemanha como fez Bomenal, e permaneceu ali. E dentro desse contexto comemorativo ao que eu me referi no início da fala, ele é bastante destacado. Bastante destacado e foram republicados, ou publicados em português pela primeira vez, enfim, quando foi o sespo centenário da fundação de Bomenal em um ano 2000, foram publicadas as cartas que ele propôs com Charles Darwin, em várias biografias, bastante laudatórias, às vezes, do próprio. Então, é uma figura que é destacada no folheto da autobofédia. O James Miller está lá. Então, o que nós temos aí, na verdade, é que o primeiro item do folheto menciona a presença indígena, anterior ao povoamento, destacando a característica do nomadismo shocker. Dois outros itens acentuam a importância da religião. evangélica luterana e católica. Os índios entram aí pelo politicamente correto, evidentemente. E aí, a importância da religião evangélica e católica, e adventista de sétimo dia, em alguns momentos. E há também uma referência à chegada dos italianos a partir de 1875. Responsáveis pela formação de um grande contingente de católicos na religião. Está lá dito. Temos aí uma breve concepção, portanto, ao pluralismo, já que o Vale do Itajaí, como eu disse no início, recebeu imigrantes de outras nacionalidades. E os índios deixam de ser a ameaça da natureza, ressaltada nas memórias, e passam à condição de primeiros habitantes da região. Mas, devidamente, na floresta. Nos romances e outros relatos reportados à colonização, a menção é eventual a imigrantes de outras nacionalidades, mas sempre que chegaram depois. Tem esse lado. O pioneiro não é o italiano. Chegaram depois. E brasileiros. Também se referem a brasileiros. Mas sua presença é muito secundária quando o assunto prioritário é a fase pioneira. O colono de outra origem, italianos, por exemplo, ou coloneses, embora considerados os iguais, é sempre aquele que chegou depois. E a colonização compartilhada e a continuidade do povoamento, mesmo num lugar com maioria de alemães, deu ensejo a exercícios de memória e formação de identidades semelhantes por parte de outros grupos de migrados. Então, não são só os alemães que estão dizendo que são de origem, também os italianos e os coloneses fazem a mesma coisa. Os museus, por outro lado, os grupos folclóricos e outras instituições voltadas para as tradições culturais e a história, são igualmente importantes nessa conformação de uma memória coletiva da colonização. Há, portanto, o pressuposto de uma tradição teutro-brasileira e não simplesmente germânica, que passa pela inserção dos imigrantes no país de acolhido. Os grupos folclóricos, e são muitos, que se reúnem periodicamente em congressos, inclusive eu participei de um, são dedicados à dança e música, tomando, às vezes, cuidados obsessivos com o vestuário e a performance, assinalando uma busca das raízes culturais, inclusive na Alemanha. Tem gente que viaja para lá só para saber como é o babado, não sei o quê, esse tipo de coisa. Os museus, por sua vez, contam o passado colonial através de dois eixos principais. Um deles aponta para as trajetórias bem-sucedidas das lideranças comunitárias. Pessoas que se destacaram na administração colonial, na vida política, após a emancipação municipal, nas associações, nas escolas, na imprensa em língua alemã, nas atividades econômicas, industriais e comerciantes adonais, principalmente. O outro eixo focaliza o Colom comum, anônimo, aquele da casa em enxanal, mobiliada com móveis rústicos. E que está lá, junto, ao lado da exposição formal de um museu, a casa, transprazida de algum lugar do interior, para exemplificar a moradia do Colom. E, de certo modo, todos recebem a aura de Colom dos pioneiros, mesmo aqueles que não passaram pela condição de cultivador de um lado colonial. No segundo caso, prevalecem os móveis rústicos, os panos bordados com dizeres em alemão, relativos à religião, moral ou trabalho, os instrumentos usados pelo agricultor e por aí vai. De certo modo, eles revelam a estrutura do núcleo colonial, formado pelo povoado, que cresce até tornar-se cidade de sede municipal, e pelas linhas dos seus lotos coloniais, que cortam a paisagem rural. Alguns museus expõem antigos teares e outras máquinas e instrumentos alusivos à industrialização, aos seus inícios, pelo menos. Nesse caso, a memória reporta-se ao desenvolvimento econômico, que reforça a ideia de progresso. Outro espaço de rememoração são as grandes reuniões familiares, algumas juntando descendentes de famílias que vivem na Argentina e no Brasil. Os encontros têm uma ampla divulgação através de programas de rádio, que abrange cerca de 20 emissoras nos Estados do Sul e em São Paulo. E, principalmente, através da internet, pelo portal www.brasil-alemanha.com.br, considerado o portal oficial da imigração alemã no Brasil. Galera, que é uma estudante, que estuda a imigração alemã na Argentina, principalmente a imigrada do Brasil, a re-imigrada do Brasil para a Argentina, fez um estudo sobre a Foggerfest, o Festa da Família Fogger, que celebra a identidade alemã-brasileira de um grupo que deixou o Brasil para fixar-se na região argentina do Alto Paraná missioneiro, mantendo contato com os que ficaram no Rio Grande do Sul. Isso mostra que eles se reúnem, periodicamente, na Argentina e no Brasil, juntando os descendentes. Isso mostra um pouco a perenidade da identificação, da identidade, que tem por base um ideal de cultura compartilhada e o papel da família na sua manutenção. O parentesco é importante, mas os elementos destacados para diferenciar são muito semelhantes ao discurso sobre o trabalho eficiente, a fé religiosa, que aparece mais nitidamente, por exemplo, no romance da Clívia, que eu citei antes. Os hábitos alimentares e a sociabilidade são acionados para marcar uma identidade cultural dos descendentes alemães no Brasil, na Argentina, inclusive. Porque houve, de fato, uma reemigração alemã para a Argentina através da fronteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A própria manutenção no nome da língua na terra é atribuída ao empenho familiar em preservá-la. A questão da língua é frequentemente acionada porque hoje ainda tem uma parcela significativa de indivíduos e famílias que se comunicam por algum dialeto ou, mais precisamente, conhecem aquilo que o Vildo chamou de linguajar teuto brasileiro, chamando a atenção para as influências mesológicas e da língua portuguesa no alemão falado pelos descendentes imigrantes até hoje. A diminuição do número de falantes é explicada, ou melhor, ela é justificada nos depoimentos pela proibição do uso a partir de 1939. Maneira de fazer menção à repressão sofrida durante o Estado Novo. criticando a campanha de nacionalização. Hoje, bastante discutida, como eu disse, e rememorada. A dinâmica da diferença não precisa do conhecimento, perfeito. Para marcar a identidade, serve o uso aleatório de algumas palavras ou expressões associadas ou portuguesa ou alemã. A mesma coisa ocorre com a culinária étnica. Na prática, a colonização criou hábitos alimentares próprios que juntaram alguma tradição alemã à produção colonial. Não existe essa tal feliz fidelidade, obviamente, à cozinha alemã no cotidiano familiar. É uma cozinha da colonização, inclusive praticada pelos italianos e pelos poloneses. Ela está presente nas festas turísticas, nas reuniões comemorativas, nos restaurantes, sobretudo aqueles que funcionam nos espaços das sociedades recreativas e também no universo dos estereótipos que associam os descendentes alemães e alemães ao consumo de sauerkraut, ou tal do chucrute, repolho fermentado, na verdade, salsicha e outros embutidos, o strudel, feito de banana, na falta da maçã, cerveja e batata. Dessa estereotipia, derivam categorias pejorativas bastante acionadas durante a campanha de nacionalização. Segundo depoimentos, tais como chucrute, alemão chucrute, alemão batata, atualmente empregados de forma jocosa e, às vezes, como insulto. Comida, porém, é um elemento relevante na configuração da identidade, seja ela étnica, regional ou nacional. Vai lá no Gilberto Freire e vocês têm exatamente a mesma coisa, ressaltando o universo do açúcar, por exemplo. Então, é uma coisa importante quando se trata de formalizar símbolos de identidade, basicamente. O que é um fato que explica, por exemplo, a invenção do café colonial, hoje, amplamente procurado pelos turistas, que apresenta itens de uma culinária híbrida, características das áreas de colonização. Aliás, a abundância, mais do que o que é servido, é a principal prerrogativa desse café colonial, coisa que remete simbolicamente, aí, no caso, há autos de ciência do colono em geral. Portanto, existe uma versão desse café étnico nas áreas de colonização italiana também, não só nas áreas de colonização alemã. Então, nas grandes festas de apelo turístico, a cerveja acaba aparecendo, junto com o chucrute, a falsicha, o pato, tem uma festa do marré, que tem o mesmo sentido da Octoberfest, o mesmo estilo. Enfim, são componentes obrigatórios da categoria de identificação, apesar do aparente incômodo, como eu disse, que causa o conjunto dos parâmetros que configura a identidade cultural vinculado à experiência da colonização. Incômodo, digo a cerveja, porque não faltam coleções de canecas de cerveja expostas em casas de família, nos bares, restaurantes e clubes, contêm descrições de tipo proverbial relacionado à bebida. Então, eu descritico, mas também pratico. Essa é a realidade. São os trink sprieger, ou brindes, como preferem os colecionadores. Muitos canecos são encomendados para lembrar efemérides ou datas familiares importantes. Fato que chama atenção para o grupo papelo étnico da cerveja, mesmo na sua forma atrocística ou depreciativa, feita por alguns. Existem outras particularidades culturais que são acionadas nessa simbólica de uma pressuposta de humanidade e que persistiram ao longo do tempo, tais como os festejos religiosos de Natal e Páscoa, que teriam um caráter próprio e divertido, também há todo o tempo com a afirmação da diversão. A noção de Heim, ou de lar, ligada à moradia confortável, com presença de jardim, até nos escritos de brasileiros você encontra essa referência. O que distinguiria Blumenau para alguns autores seria justamente o fato de que as casas têm um cuidado excessivo com cortinas, com jardins, e outros itens que distinguiriam o colônio alemão dos outros. Max Tavares de Amaral, na história do Vale do Itajaí, é um desses casos, em que ele descreve isso como uma distinção cultural mais evidente no caso dos alemães. Portanto, a noção de Heim que remete àquela outra, que é a Heimat, que seria a pátria construída ali e que, portanto, tem que ter suas características próprias. Contudo, o fator mais consistente, que eu acho carregado de símbolos na configuração de uma identidade coletiva, está no passado. A experiência da imigração e o seu corolário, que é a colonização. As categorias colônia e colônia são indicadoras da ruralidade e servem para opor camponeses e cidadinos, por um lado. Mas, qualificando o pioneiro e suas apropriações, ela tem um significado mais geral que remete à imigração. Não se confunde com a identidade étnica, mas é um dos seus componentes. Então, mesmo o cara que é um industrial ou o próprio fundador da colônia, que recebeu o título de colônia 1, colônia número 1, que era o Blumenau, porque ele pegou o lote número 1, mesmo esses que nunca trabalharam a terra, muitas vezes se intitulam colônia. Colônia, então, tem muito essa ideia do povoador, como também aparece nos Estados Unidos, está mais do que estudado por lá. um povoador e, portanto, ela pode ser, sob determinadas circunstâncias, perder aquela configuração camponesa para se tornar uma categoria de identidade mais ampla. Então, o que nós temos aí é um pouco isso, essa noção de Heim, esses outros componentes do passado colonizador sendo usados mesmo por aqueles que nunca passaram por aquela condição. Portanto, o que é o fator mais consistente e carregado de símbolos na configuração da identidade coletiva está exatamente nesse passado, a experiência da imigração e colonização. E as categorias colônia e colônia são indicadoras de ruralidade, por um lado, mas também servem a essa coisa mais geral. Qualificando o pioneiro, portanto, ela é apropriada com esse significado mais geral que remete à imigração. Não se confunde, como eu disse, com a identidade étnica, mas ela é parte dessa identidade. E as adições comemorativas, os romances e contos, a publicação de cartas e manuscritos biográficos, até então guardados em arquivos ou por familiares, muita coisa se perdeu durante a campanha de nacionalização, porque com medo da prisão, muita coisa foi queimada. Mas, de qualquer maneira, essas coisas todas e a própria reavaliação dos períodos de crise, como foi a própria campanha de nacionalização, e ainda a idealização da sociabilidade passada através das festas, dos grupos folclóricos, das reuniões de família, proporcionam a simbólica necessária à reconstrução dessa identidade cultural que tem igualmente fortes indicadores na vida cotidiana. O uso da língua materna, ou esse linguajar teuto brasileiro, por uma parcela ainda significativa dos descendentes, os hábitos alimentares formados no contexto de colonização, os elementos distintivos que cabem no rótulo usos e costumes sempre acionados e agregados nos discursos sobre a persistência atual das tradições germânicas, ainda a paisagem cultural, urbana e rural, ou o hábitat definido pelos geógrafos, constituem a base empírica sobre a qual transita essa noção de identidade alemã para o senso comum dos descendentes ou teuto brasileiros, conforme a designação da classe mais abonada. Então, terminando aí, para encerrar, a história da colonização, a constituição de uma germanidade brasileira, eles criaram um termo para designar isso, que é Deutsch-Brasiljärn, que deriva de Deutschland, que é a germanidade pura, e, junto com isso, as lembranças transmitidas de geração a geração, servem de base à memória coletiva e individual na construção simbólica do passado, legitimando a identidade compartilhada por aqueles que podem traçar a sua genealogia até algum colono ou imigrante. Nas representações, a noção de pioneiro não é redutível apenas às listas de imigrantes das primeiras levas, como procurei mostrar. Ela abarca a imigração em geral. E, nesse sentido, é uma categoria genérica apropriada por todas as classes sociais, sobretudo em tempos festivos, e que qualifica a outra categoria, que é colono. A nacionalidade dos antepassados, evidenciada na expressão de origem, que remete à forma primordialista e etnocêntrica de concepção de identidade, tem importância como um qualificador étnico. A experiência compartilhada na situação colonial, porém, se sobrepõe à ascendência, sinalizando a ideia de cultura comum mais apropriada ao reconhecimento da diferença, tanto em relação à Alemanha quanto em relação ao Brasil. Não se trata apenas de distinguir-se do Brasil, mas também de dizer nós somos diferentes daqueles alemães que estão lá na Europa, mas não somos os mesmos. Junto com a questão da ascendência, é essa ideia mais genérica de uma identidade teutro-brasileira que permite distinguir exatamente essa identidade das suas congêneres, a italiana e a polonesa, eventualmente outras menos visíveis. Elas têm em comum, porém, o mesmo fundamento empírico que é a história da colonização europeia no sul do Brasil, mas se distinguem pela tradição cultural ou pelas tradições culturais reportadas a cada um dos países de origem. Essa é a lógica dos discursos nativos, porém, para a população teutro-brasileira há um adendo fundamental. Os imigrantes alemães chegaram primeiro pelo menos 50 anos antes dos italianos. Portanto, eles são os pioneiros legítimos e usam essa expressão o tempo todo. Eles vieram depois e não sofreram como nós. A coisa vai um pouco nesse sentido. E, na rememoração do passado, o pioneiro alemão é o mais legítimo dos colonos, coisa referida ou refletida à própria data escolhida para celebrar a imigração e a colonização. 25 de julho de 1824 é a data de fundação da primeira colônia alemã, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Hoje em dia se discute muito se são os alemães que foram jogados para Nova Friburgo os primeiros. Tem toda uma discussão em torno disso, mas eu não vou entrar nela. Mas, enfim, é uma data que celebra a imigração, mas é chamada de dia do colono. O que remonta a esse passado em que imigrante e colono se confundiam como categoria de identidade. E, de certo modo, isso mostra o papel da história e da memória na formação de identidades culturais ou étnicas, dando significado à consciência de pertencimento a uma coletividade culturalmente associada a uma experiência de imigração. Eu acho que eu paro por aqui porque eu falei demais. Obrigada. Obrigada.